Reflexos dos degraus às pedras sabão. Vermelho, escritos, sujeira. Mulher passando, rotatória de outros países. Dos degraus às pedras sabão, as telas do capitalismo rústico. Ah, então daqui a pouco ele passa. O menino deixa o espaço da leitura para tocar o acordeon que chega nos braços de um senhor. De separação, uma observação. Lua no mar de espalhão. Que em nuvens fazem retrase do problema. Transportes, ônibus. Chega nos braços de um senhor e passa um casal recém-casado. Vem na frente do vagão de vidro e vidro. As viras, a sanfora, a louca. Um no nordeste. Adolescentes. Um observação. Agora em Zena. Escorre. Luiz Gonzaga. Dominguinhos. Adoradores de Ingrid. O menino deixa o espaço de leitura para trocar o acordeon. Coroa Dudu. O barco da Saldanha Maria. Vira barro. O casal de grilos namora umas pedras. A água. A milhões deles. A vida. A sanfona. Uma observação. O detrás se vê ao contrário. Estações. Espelhados. A panorâmica em um espaço-céu. Sabia que ele ia comentar algo. Ou perguntaram o que estava fazendo. A solidão dos que aguardam um ponto de partir. Escrito. Estação. Espaço de despedida. Li Ouro Preto na estação. Agora sei onde estou. Pai. O que está acontecendo? 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 Obrigado.